Tranquilidade é o que você merece, privacidade é o que você precisa. E tudo isso você vai encontrar e proporcionar para a sua família aqui no Morro Vermelho 2. Um espaço perfeito, com lotes a partir de 300 metros quadrados. Um projeto urbanístico diferenciado, com belas áreas verdes e de lazer. E isso a 5 minutos dos centros de Mojimirim e Mojiguassu. Ah, e o Morro Vermelho 2 está pronto para construir. E as condições de compra são especiais, com financiamento direto, sem burocracia, em até 120 meses. Venha visitar e se surpreender. Entre em contato com uma imobiliária parceira ou acesse o site morrovermelho2.com.br. Morro Vermelho 2, viva em um dos melhores lugares da região.